A mulher não arrigou, né? Porque tem que ser mal. Tem que se tornar uma provocativa, né? Não adianta se preparar com o homem humano do pecado. Não adianta se preparar com o homem humano do recommend. Não adianta se consistency quanto a mulher Community. Se por monte, né? Aidade eu existe, né? Aidade que foi instantâneanea. E aí, aidade eu nunca adianta secak estar morta. Quando eu não aviso o que eu sou. Então ela se levantou. Não age 15, 19 e 20. Quando está morrendo,aurais rius a ir atrás dela. Quando estão lá fora, a gente vai olhar para a vida. E daí a gente vai começar através da vida. O Senhor que está atalha, não que está atalha para fazer a vida. O Senhor que você está atalha, é o Senhor que está atalha. O Senhor que está atalha para o dinheiro, não vai ser apalha do dinheiro. E eu falo que a gente não perde a vida, não vá ficar com isso. Amém. 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 A igreja é uma igreja. Aleluia, aleluia. A igreja é um monte. Isso é um monte. Isso é um monte. Eu só quero amar e a gente vai ver. Aleluia. É uma igreja. Aleluia. Você quer amar e a gente vai ver. Porque quando você está fazendo isso, não está atendo. Você quer amar e a gente vai ver. imana Aleluia Aleluia Amém. 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 O que você quer dizer? E aí, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, O Senhor, e já que vou te dizer a Deus em honra, e não vou te dizer isso. Quando a gente diz, eu vou pedir a nós. Agora vamos te dizer a nós? Nós vamos nós! iamo, como os meus amigos, nós o pessoas que estão nos conhecendo aqui. Begando, amém. Vizemos na othersa de todos os que nos recordam, nós vamos dizer呼, nós vamos dizer, nós vamos dizer o homem, Amém. 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 three. We are based on the word for this divide, before this divide. One more time. Now, we have received Christ. o meu coração é igual a gente nem você é igual a gente e tem um coração e tem um coração e tem um coração e o que você quer dizer assim eu não sei que minha alma eu não sei 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 E o que você quer dizer é que eu soube? Ele está dizendo que o Senhor está se abençando. Amém. 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 O que você quer dizer? Ma'ai mémo a minha e te pediu Que eu te pedi A minha e te pedi A minha e te pedi Da minha e te pedi Da minha e te pedi A minha e te pedi ECO Tendo 이쁜 Que eu me pedi A gente vai ag absolvir e vai aceptar as mesmas. Enfim o morre aria demanais e a seu deslizador... A gente vai frustrar, convivir e levantar, a palavra para limpa e deteriorar, em famas de imensas, a quem ..." Para Israel? Ouтрos à mesmas cheaterيا? Ou quotes beneath-se à fora. Either na hangerades ou Stonehenge... Amgata riko kwa Ezeberu jayu musum Uga tahani bifatika Uga tahani jagwiri ye Ezeberi naga tiza masezera No ayasohosu musum Nguamanya Nguamanya nguamun Uavue kwa Ezeberi Ngujikundi chika mukulichira Ngujika jenda Ezebera la jenda maraban Hubi imana murusengero yelusare Awa maramo Abijisha kujina nara no Abijisha kusamba na Abijisha arabijisha Arabijisha Ezebera la fuga tikuweri kabisa Narafatishishe Mana yabo nichi vugana nabo Mana yabo nichi lihagatimuri wo Arikona jilangwa mabugira nguwaya Checheka, checheka yabo nye Checheka yungvisi Mungi jilisa mufugango amena Wimungi taanjiliswa Ezeberi wajilangwa Ch tambahani Mungi jilisa melish esca Awa marmo New Jakarta padio Ngujika é um 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 Não, 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 não. Por isso agora, ela fala, E diz a isso, Que é que ele fala, Mas a não tivesse o Espírito, É que o Espírito não tivesse a gente, Não é que ele tenha começado, Eu não acredito que o Espírito é a gente. Eu não adoro a gente. Quem é tem que ficar, Quem deve se tornar, Quem deve ser a gente, Quem deve ser a gente. Ele tem a gente, O que vocês estão levando aqui? Todos elesmatem. Os vendedores são regativos. Estas perguntando a todos eles, os homens não colocaram. Olhem, os homens estão saindo, mas não sem quem está a fé para os homens. Esse é o que você disse, você pode ouvir de uma resposta. Se você pode ouvir um grande desafio. Você pode ouvir de uma cara de amor. Por isso que você acabou produzindo isso com Deus. Ela é razão da força para me fazer isso. Ela é a coragem, não é uma olhadora. Ela é a coragem. Ela é a coragem da caminho. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O que você quer dizer? Amém. 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 Eu vou nos avisar, São 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 Sanchez, 성을 amarmos a fé apos cochesorograma. Amém. Ítaiara é Granada, Os Industry Come here, Os Industry Come here, te refera l这是 antética. Os Land's Nashville Come here, os Nova Scotia Come here, Osнова Illinoismen da gente fica desếp Os cheerios da gente fica desviaz incurülencial disease O que você quer dizer? Por Andai e aí Eles Ahum E aí E aí E aí E aí Eu Dizemos que é isso, que é isso. O que é isso? Eu quero te dizer, o Senhor,es que eles não fiquem o Senhor, que amém se libertos, e isto é que nós falamos. O Senhor, a lhe da sua vida, eu quero te dizer, eu quero dizer! Nós, nossos filhos aqui, não podemos dizer que nós somos ahumães, nós somos amigas, mas somos um ser humano, nós temos que ser feliz. O que é isso? São bíjia simana, hãngha ha Kandimana nao pílip gizre kuri tere Noni mana nijeu ishe mo Ari kona menye kidyo vina ujose Muvitergo anumurengwe Uibji mana ya chisa gute Ya wa koregi Noni ererojewe eria Inje kukaraga simana Inje kukwati sumurengwe Gwahawara mudebati woe Uyumununumusazise Uyumunu senu wahe Ele gichichawanu Nukovareveri mana mumienda Wakairevera mume to Amém! Amém 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 Amém. 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 E aí 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 E aí